Música Arena Meia Guarda aqui no 8º Open Fortaleza de Jiu Jitsu, Ginásio S de Borba Estamos aqui com o Francisco Salsazinho, presidente da FJJOCE, presidente da CBLP também Conferenção Brasileira de Lutas Profissionais Que tem uma grande novidade agora para 2015, vai entrar no MMA né? Samurai, estamos com o projeto para entrar no MMA O MMA, sempre se fez MMA profissional com muita contundência né? Que eu acho bonito, acho belo e acho importante Porém, a gente vai fazer uma estruturação, vai fazer um trabalho de base Como é isso? Promover um circuito de MMA amador? Como seria isso? Gente, a primeira coisa é mexer na regra Por exemplo, o amador seria menos lesivo A gente tiraria cotovelo, joelho e marretada E golpes de joelho ou calcanhar, tornaria menos lesivo E o tempo, redução do tempo Em vez de fazer 3 rounds de 5, faríamos 2 rounds de 3 O projeto de se fazer um circuito é que tenha todas as demais categorias As 8 categorias masculinas e 2 femininas Onde a gente faria 7 eventos Os eventos seriam classificatórios Em seguida iriam para a corte de finais Semifinais e finais, seriam 4 eventos Ao final, daríamos o cinturão Daríamos o cinturão e uma premiação em dinheiro E aquele atleta não pode mais estar inscrito no MMA amador Porque MMA amador só vai descrever aquele que nunca lutou recebendo bolsa Vai ser só para aqueles amadores realmente E a gente, minimizando a lesividade das regras, vai estimular esse esporte Como a gente também tomou a iniciativa de fazer em todos os eventos da FJJ OCE O submission Casado, vai ter gui no gui Por quê? Porque o submission é uma preparação também para o MMA E o MMA amador seria um salto profissional Então a gente criaria um ambiente propício ao desenvolvimento desse MMA tão almejado Porque você treinar uma modalidade simplesmente, treinar outra e juntar e lutar Pode não ser o ideal O ideal é crescer naquele ambiente da luta Crescer lutando submission, crescer lutando MMA Só que de forma gradativa Menos lesiva, que é a questão do MMA amador O projeto vai ser apresentado, a empresa, a entidades E eu vou estar chamando toda a comunidade da luta, a imprensa Para eu explicar os detalhes Devo estar fazendo isso em janeiro, né? Eu espero começar o quanto antes Porque seria, cada mês a gente teria uma etapa Então, em seis meses a gente teria a final A grande final seria num ginásio Tipo o Paulo Sarazate, né? Com todo aquele glamour E estaremos também fazendo MMA profissional e amador no interior do estado Nós já temos uma estrutura, um octógono de 10 metros de diâmetro Está sendo finalizado E a gente já vai começar a apresentar Inclusive a federação, nas suas fichas de filiação Já tem dizendo lá para marcar Se é jiu-jitsu, se é submixo, se é MMA Então você se filia como praticante de uma, duas ou três modalidades E já está apresentando os documentos O site da federação também vai apresentar A documentação que o lutador amador precisa apresentar E o lutador profissional Que são determinados exames O profissional amador O profissional exige um determinado exame mais profundo O amador menor e o tempo de validade desse exame Vão estar tudo exposto Até janeiro vai estar tudo exposto lá Então os atletas sintonizem com a gente O meia-guarda vai estar passando as maiores instruções E o site é a parte técnica, né? E eu acredito, Júnior A gente já tinha isso na cabeça Mas a gente não poderia vir só para fazer um evento E uma coisa É que não seria perene A gente quer fazer uma coisa para permanecer Uma coisa para criar uma cultura, né? E a gente vê que agora é o momento 2015 será o grande ano da redenção das lutas no estado do Ceará E esse campeonato vai ser só para adulto Ou também juvenil vai ter oportunidade? Inicialmente o nosso pensamento é adulto, tá? Até porque a gente não tem pressa E depois a gente pode estender para juvenil No segundo momento Mexendo mais ainda no regulamento Porque a gente quer fazer o esporte de forma segura De forma saudável Eu jogar um evento valendo cotovelada, joelhada Como se fosse para profissional Para uma pessoa que não tem preparação Eu estou trabalhando contra esse esporte Contra o objetivo do esporte Que é saúde, que é promover o espetáculo e o show Então A gente tem que mexer nas regras Quando vai para o juvenil Que a gente não pensou ainda Mas no juvenil a gente teria que mexer mais ainda nas regras Porque o esporte não é para ser só aquela destruição, não Você pegar um atleta despreparado Que uns que tem uma equipe profissional Que faz uma desidratação Aí no outro dia o cara está Da dor e do outro para lutar Isso aí para mim não me parece ser muito honesto A gente tem que procurar um trabalho emparelhado Então quando a gente vai mexer com o amador Nosso médico, doutor Idelmar Que é o médico da confederação e da federação Nós estamos traçando as metas, os requisitos, as exigências Porque a gente não quer Fazer o esporte ser o inverso de saúde A gente tem que respeitar E os atletas vão ter que se obrigar as nossas regras Tá bom? Nós estamos abertos para todo mundo Para todas as equipes do estado do Ceará Estados vizinhos Nós queremos fazer o plano piloto no Ceará E depois levar para todo o Brasil Eu acho que ninguém fez isso ainda E para nós a gente não quer repetir Nem quer copiar A gente vai copiar algumas coisas Porque copiar coisas boas é virtuoso Agora nós vamos criar uma coisa original Uma coisa com começo, meio e fim Resumindo então O atleta está vendo essa entrevista Se interessou em entrar Ele vai se inscrever Vai pagar uma taxa de inscrição Vai participar de um evento Ou aqui no Ceará Ou aqui em Fortaleza Ou no interior Aí ele vence uma Se classifica Vence a segunda Se classifica Aí ele chega na final Ele vai receber um prêmio em dinheiro Uma taça Cinturão Cinturão E uma bolsa em dinheiro Que está sendo cogitada Entendeu? E vamos fazer um evento Num grande ginásio Num ginásio mais top Que a gente tiver no momento no Ceará Talvez o Paulo Sarazate E inclusive nessas dez finais A gente talvez traga uma atração internacional Que isso vai ser pensado lá Mas o circuito é esse O circuito é por aí A gente vai ter regulamento Ameno Nós vamos ter Uma situação amadora Nós vamos ter regramentos diferentes Para a pesagem Por exemplo Na primeira fase Será assim, Júnior São dezesseis atletas De cada peso Só que no primeiro dia Todos eles se pesam Passaram no peso Aí tem um sorteio na hora Aí o sorteio já casou as lutas No sorteio eles já fazem aquele Aquela Cara a cara Chamado Face Face a face Então é isso aí Eles não vão saber com quem vão lutar Só a partir do primeiro sorteio Porque a chave se monta E dali é a chave que comanda Entendeu? Só o último ponto O garoto entrou Se inscreveu e ganhou a primeira etapa Na segunda etapa Ele está isento de taxa de inscrição? Totalmente isento Porque ele vai ser classificado Então ele já adquiriu o direito de até o final Tá bom? E outra coisa Vamos participar O esporte é bom Da forma que a gente está fazendo É positivo A gente não prega rivalidade entre as pessoas A gente prega o esporte pelo esporte A gente tem que ter uma disputa esportiva Mas com respeito Então a gente vai exigir Nosso departamento disciplinar vai estar atuante A gente não quer transformar a luta Numa coisa depreciativa Então nosso objetivo é qualidade e respeito Então a gente vai reunir todos os diretores Os professores Os mestres Os técnicos Os chefes de equipe Para a gente debater muito sobre isso Porque o projeto é um projeto para todos A gente está encabeçando esse movimento Que não é fácil Porque a gente vai lutar para dar estrutura Para dar condição Para dar visibilidade para esses atletas E você sabe Que o homem da imprensa Quantos anos a gente está aqui chorando Lamentando Então vamos arregaçar a manga Vamos correr atrás Vamos fazer Só mais uma colocação Você sabe que tem equipe Que tem muitos atletas E outros tem menos Se eu correr de repente De chegar em uma semifinal Em uma final Dois atletas da mesma equipe Tem um problema Nós só vamos aceitar Dois atletas Por categoria Por categoria Então eles só vão chegar Na final Juntos Chegando na final O esporte individual Vão ter que lutar Vai ser uma exigência Do regulamento Mas a gente só vai permitir Dois por equipe Até porque Ficaria A gente quer democratizar A gente quer democratizar Então a gente não pode chamar A equipe lá Tem muita atleta Mas eu quero criar Uma diversidade Então dar oportunidade Para todo mundo Nós não temos preferência Por equipes As pessoas vão escrever Se tiver Se puder botar Um atleta De cada equipe Melhor para nós Nós vamos até inclusive Caminhar nesse viés Um atleta por equipe Caso não tiver Pode se compor Com dois atletas por equipe Entendeu? É por aí A gente vai estar detalhando isso Num segundo momento Aqui é apenas Para gerar A curiosidade A expectativa Porque vai acontecer Quando a gente fala Você sempre sabe Quando eu chego Expor o público É quase como se fosse Um compromisso de honra É como se fosse Um prego batido E virado a ponta Nós vamos fazer Pode aguardar pessoal Contamos com todas As pessoas de bem Do estado do Ceará Estados vizinhos Porque não vai ser Exclusivo do Ceará Vai ter muitos atletas Amadores de outros estados Que querem oportunidade De vir se testar De vir crescer De vir conhecer Então Fiquem atentos Atentos no Meia Guarda Que a gente vai estar Noticiando E vai estar convocando Todos os senhores Para vir junto com a gente Tentar fazer Uma coisa Revolucionária Uma coisa Única Porque não é um evento De MMA Para tirar É um circuito Paulatinamente Onde o cara faz uma luta Aí vai se preparar Para uma outra Com uma diferença De 30, 40 dias A gente não vai jogar Um atleta Para fazer 3, 4 lutas Um dia só Porque é muito contundente O MMA Embora seja amador Porque tem a parte De soco E chutes Então A gente vai dar um prazo Para o cara se recuperar A penetração estratégia Porque a segunda luta Ele já vai saber Com quem é que luta Então Está tudo muito bem pensado Está muito bem articulado Agora é colocar no mundo real Isso aí é a nossa missão É o nosso compromisso Foi Francisco Sá O Sazinho Presidente da Confederação Brasileira De Lutas Profissionais É o nosso compromisso E aí